Olá, seja bem-vindo ao episódio 54 do Excepcionais, seja bem-vindo, o papo de hoje vai ser incrível, o meu excepcional de hoje eu conheci num projeto no começo da pandemia, a gente fundou um projeto chamado Covid Zero, onde a gente queria ajudar com tecnologia de alguma forma a melhorar essa situação triste que a gente está vivendo. Depois disso, esse cara, quando saiu do colégio, se formou na UFMG, é um engenheiro. Ele, como é engenheiro de civil, ele trabalhou na Odebrecht durante muito tempo. Depois ele trabalhou em consultoria também muito tempo, que é a união para mim, para a minha pessoa de consultoria com engenharia, forma um profissional muito forte, muito analítico. E agora ele é atual CEO do Gestão 4.0, o meu excepcional de hoje é Lucas Riedo, seja bem-vindo! Muito obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui, espero que a gente consiga contribuir bastante com a audiência. Show de bola, Lucas, é, cara, nosso patrocinador, Gestão 4.0 aqui, bota na câmera grande aí, Bru, olha aqui, Gestão 4.0, Espaço Volpe, e a gente já vai começar falando do Gestão 4.0, que é uma plataforma de educação, onde você tem diversos cursos focados em pessoas que querem gerar emprego. Eles veio aqui, contou para a gente com todos os detalhes. A gente tem uma parceria onde todos os cursos online, e a gente fez diversos cursos recentemente, teve curso de finanças, do Julián, que foi recente, que é um dos mentores do Gestão 4.0. E veio aqui no Excepcionais também. Eu sei, porque eu tenho o Inside Information, mas eu sei que tem alguns cursos aí para sair, já foram divulgados. A gente tem o Fundamentos de Contratações agora com a Mariana Dias da Gupy, temos o Fundamentos de OKRs com o Kiko da Culture Hawks, tem bastante coisa para sair aí, temos mais três imersões para sair nos próximos dois meses também, então bastante coisa nova. Galera trabalhando, Frené, quantas pessoas está hoje, quatro antes? Eu acho que eu já perdi um pouquinho a conta, da última vez que eu vi estava com 78, mas essa semana entraram mais umas 5, 6, então... E este sábado e domingo a gente tem imersão, na semana que vem a gente tem imersão na quarta e na quinta. E sexta. Quarta, quinta e sexta, e na seguinte, ou seja, três semanas seguidas com imersão. Sabe o que isso significa, galera? Que está tendo demanda, e só tem demanda o que é bom. Então se você quer experimentar um pouquinho do Gestão 4.0, entra lá. gestão4.0.com.br. Qualquer curso digital que você for comprar, você vai ter 10% de desconto. É só colocar o cupom EXCEPCIONAIS no checkout que o desconto é aplicado na hora. E olha que engraçado, o Espaço Volpe também é nosso patrocinador. E o Tiago, o doutor Tiago Volpe, é seu médico, né? Sim. E aí? Você perdeu quantos quilos, cara? Cara, desde agosto do ano passado, a gente está falando aí de oito, nove meses, foram quinze quilos. Quinze quilos? Cara, quando eu conheci o Lucas, ele estava meio rechunchudinho, assim... Tem umas fotos inacreditáveis, cara. Tem umas fotos inacreditáveis? Cara, ele está magro, magro, está bem, está elegante, e a gente vai falar sobre isso. Cara, o que você achou da experiência do Espaço Volpe, assim? Cara, ele conseguiu criar ali um pouco do que a gente ensina de Customer Experience dentro do consultório, dentro da rotina ali na clínica, que é sensacional. Vale isso só pelo case de CX, da experiência. De viver isso, né? E aí, é o que a gente fala muito, né? Tratar o corpo assim como uma empresa. Então, medir todos os nossos indicadores e ver onde que está bom, onde que está ruim, o que pode melhorar. Quando eu cheguei lá, eu tinha muito na cabeça de pensar em notrópico, pensar em coisa para aumentar a performance. Na verdade, eu precisava do contrário, precisava de um pouco de saúde para eu começar a pensar nisso, que ia me dar muito mais performance do que simplesmente olhar ali o topo, né? Então, ele conseguiu me ajudar bastante a sair dessa famosa inhaca que eu estava para vir para esse momento aqui, que muda totalmente a performance, né? Principalmente performance, sono, trabalho, disposição, tudo mais, completamente afetado. Então, recomendo para caramba, não necessariamente só o Volpe, mas você ter um médico que o que está ali te estudando, o que está com você ali olhando item a item do seu corpo, faz muita diferença, de fato. E eu sempre digo que a experiência no espaço Volpe, ela é muito completa, porque ela tem... Ó, a Siri, a Siri sempre... Eu preciso saber desabilitar a Siri aqui durante a gravação, porque ela sempre quer conversar aqui com a gente. Siri, um dia eu vou te convidar para você vir aqui, sentar com a gente e conversar. Mas o que eu digo é que no espaço Volpe você tem um processo que você segue, né? Você chega lá na recepção, fala, Oi, cheguei! Daqui a pouco uma pessoa te chama, você vai para uma sala onde você faz toda uma medição corporal, né? A enfermeira te faz uma série de perguntas para ver como é que você se sentiu e etc. E a partir dali você já tem um resultado de como é que você evoluiu desde a última vez que você veio, né? Exato. Então você entra numa dessas balanças super modernas, ele tem também um aparelho 3D que você entra no aparelho, você gira 3D, você vê exatamente sua composição corporal, depois você segue para um nutricionista, né? E na sequência você passa com o médico, no caso Volpe, ou qualquer médico da espaço Volpe. Quanto tempo que você está participando nesse processo? Eu acho que eu comecei a tratar com ele em novembro, novembro, dezembro, eu já tinha perdido ali grande parte do peso, mas eu ainda estava com a saúde ruim. Eu perdi um peso deixando de comer de fato, não foi aquele processo lento, gradual e saudável. Foi nada saudável, na verdade. Então ele ajudou depois, beleza, agora eu já não tenho toda aquela inflamação no corpo, toda aquela coisa ruim, mas eu também não estava, estava longe de estar bom. Então desde novembro, acho que dezembro foi a primeira consulta. Show! Esse é o Espaço Volpe, então se você tem interesse em saber um pouquinho mais, quer participar nesse processo, quer melhorar sua saúde, quer aumentar sua performance física ou cognitiva, o Dr. Thiago Volpe é feraça. A gente tem uma super condição especial para todos os ouvintes aqui do Excepcionais. Basta entrar lá no site, manda um WhatsApp para eles ou liga, fala que você é ouvinte do Excepcionais, que você vai ter acesso a essa condição super especial. Lucão, você é mineiro. Sou paulista. Você é paulista? Morei 10 anos em BH. Quantos anos? 10 anos. 10 anos? Até os 12 eu morei em Rio Preto, dos 12 aos 23 em BH, depois fui para Cuiabá, Rondonópolis, Pernambuco, Norte de Minas, aí cabe aqui em São Paulo. Caramba, por que você viajou tanto? Eu trabalhava no Odebrecht, eu fui estagiário lá no último um ano e meio de faculdade e eu participava de estudos de obras de licitação e a gente ganhou uma obra no Mato Grosso e a BR-13. Na época, assim que eu formei, no dia seguinte eu fui lá para ajudar a tocar a obra, fui o segundo, o terceiro que chegou lá no trecho, como a gente chamava e depois fui para a Ferrovia Transnordestina também, lá no interiorzão do Pernambuco, Salgueiro, Parnamirim, Uricuri. E aí quando começou ali a estourar a Lava Jato em 2015, que prenderam o Marcelo Odebrecht e tal, eu falei, ah, não, 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 ainda estava lá. Então eu falei, acho que não é isso aqui mais, eu não tinha mais aquele tesão de ficar na empresa e aí eu saí para abrir uma distribuidora de cesta básica no Norte de Minas, em Pirapora e acabei ficando lá seis meses e vim para São Paulo trabalhar em consultoria. Eu lembro que você comentou isso recentemente no grupo lá, no nosso grupo de pôquer, que você vivia na pele vender para um público que tinha, praticamente passava fome, né? Era o cara, na verdade a gente vendia cesta básica, mas na verdade era um crédito, né? Então a pessoa que não tinha dinheiro, a gente vendia fiado ali na confiança e porque meu sócio era o delegado da cidade, então a inadimplência não era tão grande, mas o cara quando precisava de comida, ele acabava nos chamando. Então era um banco ali, basicamente travestido de cesta básica, isso acabou não fazendo muito bem ali, eu fiquei ali, putz, estava fazendo muito dinheiro, estava realmente dando certo ali nos primeiros meses, a gente já tirou o investimento em dois, três meses, já tinha feito o payback, tinha outros tipos de vendas também, mas esse nicho ali que a gente também atendia e que não dava para deixar de atender, era pesado assim, não fazia tão bem. Foi ali talvez que eu descobri que o propósito de uma empresa também tem que ser levado muito a sério, né? Às vezes a gente escuta muita gente falando sobre isso e não acha que é bullshit, esse cara já ganhou muito dinheiro, então agora ele está falando sobre isso, mas ali eu vi antes de ganhar dinheiro que o propósito realmente tem muito impacto ali em como você leva as coisas, na sua felicidade de fato, né? Você é engenheiro civil, né? Civil. E você trabalhou diretamente ali na obra, né? E meu pai, meu pai é arquiteto, viveu em obra. Então eu sabia dele comentar da dificuldade de gerir pedreiro, de gerir pessoas que têm talvez um nível de educação um pouco diferente e tal. Como é que você contrasta o seu trabalho de engenheiro lá naquela época, tendo que gerir um público diferente do que você está acostumado a trabalhar hoje, né? Eu construí essa capacidade de falar com diferentes públicos ao longo da vida. Eu estudava em escola de rico, mas não era tão rico assim. Convivia com pessoas de classe muito mais baixa. Minha parte de família tem uma parte da família também tem uma condição diferente. Então eu sempre trafeguei muito em vários círculos sociais ao longo da vida, desde criança. Então quando eu cheguei na obra ali para você tratar com peão, você precisa ser o mais vulnerável possível. Então geralmente quem tem dificuldade de tratar. O que é isso? É difícil de dizer, mas na minha visão, assim, eles têm já um preconceito, talvez se subestimam versus alguém que estudou. Porque eles não tiveram a oportunidade de estudar, de pagar uma faculdade, de passar 3, 4 anos estudando. Então eles já olham para as pessoas que têm faculdade de uma outra maneira. Exatamente, eles não criam um rapor ali. Então quando eu chegava para tomar uma cerveja ali no boteco lá do lado do canteiro de obra e conversava a língua deles, falava ali do futebol, falava das coisas. Eu sempre falo muito da vulnerabilidade como ferramenta de gestão de fato. Tem muitas perguntas no Instagram que vem nessa linha. Me tornei líder de uma equipe de... Todo mundo tem mais de 20 anos de diferença para mim, para mais. Então como que eu ganho respeito deles? E acho que o primeiro ponto é a vulnerabilidade. Sempre se colocar ali, se não pior, pelo menos sempre no mesmo nível, sem nenhum tipo de arrogância, sem achar de fato que sabe mais do que elas, porque provavelmente não sabe. Eu tenho certeza que eu com 2, 3 anos de obra sabia muito menos que qualquer um daqueles caras que estavam lá. Eu realmente tinha essa certeza. O mestre de obra tem um conhecimento infinito. Muito melhor que qualquer engenheiro de qualquer faculdade. Exatamente. Isso é um ponto importante. Cara, que legal. Então você, de fato, cara, sentava para tomar cerveja com todos os pedreiros, todo mundo que trabalhava na obra de igual para igual e você sentia que isso te dava essa abertura, essa confiança por parte deles para você desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. O que eu ouvia muito ali na época era, putz, tem nego que chega aqui e nunca pisou, como é que eles falavam? Nunca sujou a bota de barro e quer vir da ordem falar como que a gente tem que fazer as coisas. E às vezes você não precisa sujar a bota de barro para saber como as coisas têm que ser feitas, mas a maneira como você faz isso importa muito. Então, se você chegar ali, putz, eu sei tudo e essa pessoa não sabe, você não vai conseguir ganhar a confiança dela, ela vai fazer porque você é o líder. A gente falou numa live há pouco tempo que a gente fez junto com a Mari e tem uns cinco níveis de liderança e o primeiro delas, o primeiro dele é a posição. Então você já exerce um tipo de liderança pela posição só por você ser aquilo, mas ele não é suficiente para a maior parte das pessoas. Então você precisa galgar níveis aí na escala de liderança. E, cara, mudando o assunto completamente, você foi criado então em São Paulo. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Caramba, sério mesmo, é o melhor amigo. São José do Rio Preto. Tiago Bawebe, grande amigo. E fui para lá algumas vezes. Agora é longe, né? É o quê? Umas seis horas de carro daqui para lá, né? Quatro e meia. Ou quatro, dependendo. Quatro e meia. E, cara, como é que era a sua relação com o seu pai, com a sua mãe? Você tem irmãos? Cara, eu tenho uma irmã de 14 anos, do segundo casamento do meu pai. Eu tive uma infância com um evento chocante. Minha mãe morreu quando eu tinha sete anos, num acidente de moto. Putz. Mas, assim, tirando isso, eu posso dizer que minha infância foi bastante tranquila. Eu venho numa família estruturada. Eu estudava em escola pública até esse momento da morte da minha mãe. Quando ela morreu, eu comecei a ganhar pensão do INSS. Então, meu pai conseguiu me colocar numa escola particular. Você tinha quantos anos? Tinha sete. E sua irmã? Minha irmã nem nascida era, né? Minha irmã nasceu em 2003. É com outra... Isso, é com a segunda esposa dele. Então, nunca me faltou nada. Nunca tive que me preocupar. Não teve nenhum dia na minha vida que eu tive que me preocupar com... Se eu ia ter comida na mesa, tá? Então, já me... Isso me coloca, talvez, no top 5% de... De classe social do Brasil, né? Então, a infância foi bem tranquila. Apesar disso, né? Depois, eu comecei a mudar com meu pai com 11 anos. Eu mudei para Cuiabá com ele, que ele foi transferido na época. Depois, fui para o Horizonte. E ali, de fato, que eu cheguei lá na oitava série. Então, fiquei da oitava série até depois da faculdade em BH. Seu pai influenciou você, de alguma maneira, a se tornar engenheiro? Cara, teve um... Na escolha, sim. Mas teve um momento chave, no meio para o fim da faculdade, que eu jogava pôquer na época. Já jogava pôquer, né? Jogava. Então, eu ganhava ali... Na época, o dólar estava 1,90, 2,10. E eu ganhava ali, consistentemente, uns 3, 5 mil reais por mês. Jogando? 3 a 5 mil dólares por mês. Jogando? Jogando pôquer online. Pô, praticamente um profissional. Então, eu tomei a decisão de sair da faculdade para me dedicar 100% ao pôquer. Tinha alguns amigos que tinham feito esse caminho na época. E ali, eu falei com o meu pai. Eu falei, estou pensando em dar uma trancada na faculdade para jogar pôquer. E aí, meu pai fez todo um trabalho... Ficou super feliz. Nossa, imagina. Hoje, a gente sabe, todo mundo sabe, que dá para ganhar dinheiro na internet. Na época, cara, 2000 e... Estou falando aí, 2010, 2009, 2010. Então, era uma coisa de rolo. Era cassino. Nem um pai ficaria feliz. Hoje, se um filho falasse, talvez a gente acreditasse. Mas na época, ele tinha toda a razão. E aí, ele fez um combinado comigo e falou, Acaba a faculdade. Depois, você pode jogar. Eu só queria ter um filho engenheiro de fato. Eu falei, meu pai merece essa... Esse voto de confiança. E dali, eu perdi o tesão completamente no pôquer. Parei de jogar. Comecei a estagiar. E aí, foi seguindo a carreira. E, cara, meu irmão foi jogador profissional de pôquer durante um tempo. Participou de time. Tinha investidor que colocava dinheiro, etc. Qual que era o desafio para você sair desses 2, 3 mil dólares que você estava e ir para mais do que isso? É factível? Você, de fato, quando você muda de uma mesa onde você está jogando centavos ou dólares e começa a ir para mil dólares, 5 mil dólares, realmente o nível muda? A complexidade do jogo muda? Muda demais. Na época, ainda era fácil você chegar nesse patamar que a gente chamava de NL100, que era você entrar com 100 dólares na mesa. Um jogo de cash. Você jogava cash game. Cash game. Cash game, para quem não sabe, não é torneio. Você entra com um determinado número de fichas e você vai jogando e sai a hora que você quiser. Você entra e sai a hora que você quiser. A diferença é que toda vez que você entra, você tem que pagar o blind. E aí, você tem ali 2, 3%. É muito previsível no longo prazo o poker. Então, às vezes, na NL100, por exemplo, que era onde eu jogava, eu tinha 2, 3%. Que é no limit. Isso. No limit. De 100, porque é 100 dólares que você entra e que o blind é 1 real. 1 dólar, na verdade. Então... Poker Stars? Poker Stars e... Na época era o Party Poker. Poker Stars foi o Tilt Party Poker. Acho que nem deve existir mais. O Poker Stars ainda tem. Então, você tinha ali o ROI, basicamente, quantas mãos você jogava, quantos blinds você ganhava. Que no meu caso era 2, 3. Mas se eu subisse para o seguinte, isso caía para meio. Então, isso significa uma variância muito grande. Então, quanto menos vencedor você é, mais você vai estar sujeito às variações de sorte, porque no curto prazo tem sorte, mas no longo não. É muito matemático ali o poker nesse sentido. Então, eu precisava de mais tempo para me dedicar, porque a minha conta era a seguinte, se eu jogo 3, 4 horas por dia e tenho que ir para a faculdade 6, 7, se eu fizesse uma conta de 3, já o valor seria diferente. E eu via meus amigos estagiando ali por 600 reais, 800 reais. Eu falo, cara, isso é... Já deu muito mais... Eu jogo 6, 8 mesas com 100 dólares em cada uma, podendo perder todas ao mesmo tempo. Então, não fazia sentido para mim financeiramente. Então, a minha conta foi essa. Então, quanto eu vou ter que ganhar 600, 800, para depois passar para o treininho e ganhar 4 mil? Quanto que eu não vou estar ganhando se eu já aumentar a minha exposição ao poker daqui até, sei lá, eu acho que faltava um ano e meio para eu me formar. Seus amigos que jogavam poker profissionalmente continuam nessa vida? Cara, muitos continuaram, alguns piraram. Tem o caso do Gabriel Goffi, que... Ah, você era amigo do Gabriel? Da mesma época ali, a gente frequentava o mesmo fórum. Tem o Diógenes, que entrou agora no G4 Club também, que era lá daquela época. Ele me viu como CEO do gestão, veio falar comigo. A gente perdeu o contato por muito tempo. Mas alguns continuaram, sim. Mas hoje é um jogo muito mais difícil de você ser vencedor. Não tem mais aquele tanto de gente ganhando 2, 3% ali. Tem alguns ganhando muito e na maioria das vezes... A maioria no break-even ali, vivendo de cashback, dos bônus que as plataformas dão. Esse é o que eu escuto. Eu perdi bastante contato com o pessoal, mas tem bastante gente jogando ainda. Eu tenho um... Cara, eu morei em Salvador 7 anos e eu tenho um amigo chamado... Faz tempo que a gente não conversa. Coincidentemente, encontrei ele quando eu fui para uma viagem no Uruguai. Fui num cassino e ele estava... Eu falei, Gabriel, Ariel, o que porra você está fazendo aqui no cassino, cara? Ele já era jogador profissional. O Ariel Bahia ficou super conhecido, um cara que ganhou muito dinheiro. Ele, se eu não me engano, estava concluindo a faculdade de Direito, ia ser advogado. O pai dele, um jornalista super conhecido lá em Salvador, ele abandonou tudo. Só que ele ganhou muito dinheiro. Ele ficou rico muito rápido. Então, ficou fácil de explicar. Falei, cara, pai, olha aqui. Acumulei mais dinheiro do que você fez a vida inteira. Na época, eu tinha um cartão que chamava Neteller, um cartão preto. Eu lembro dessa. Eu lembro da primeira vez que chegou. Era uma puta burocracia para conseguir esse cartão. A gente chegou em casa lá. Não sei, eu paguei alguma coisa para o meu pai com o cartão. Ele falou, o dinheiro do poker. Ele achou que era rolo, que era... Que você estava vendendo dorgas. Exatamente. Outro mundo, de fato. Outro universo. Esse meu amigo continuou até hoje. Ele se mudou para... Ele se mudou para Balneário Camboriú. Comprou um puta de um apartamento lá. E, cara, vive super bem. Agora, eu confesso... Eu tive minha fase de poker. Tentei subir meu nível. Não foi para mim. Meu irmão conseguiu. Eu não consegui. Mas eu fico questionando se dá para ter sanidade mental. Porque eu lembro que a primeira pessoa que me chamou atenção no mundo do poker era o Christian Kruhl. Eu não sei se você lembra desse cara. Esse cara era foda. Ele foi um dos primeiros caras que acabou se destacando. Daí, depois veio uma série de gerações. O Akari também ficou muito famoso. Mas eu vejo que essa galera depois começa a ir para um outro lado. Começa a virar meio que empresário. Começa a investir em outros jogadores. Começa a ensinar. Ou seja, você deixa, de fato, de ser jogador de poker. E a minha suspeita é que mentalmente é muito duro. Por mais positivo que você seja, por melhor que você seja o seu adversário, você está muito sujeito ali à sorte no curto prazo. Então, você não tem confiança que no próximo mês você vai ser positivo. Provavelmente no próximo ano você vai ser. E às vezes essa variância é muito pesada. E a gente está falando de gente que joga ali 10 mil, 20 mil dólares em uma mesa, jogando quatro mesas ao mesmo tempo. Então, realmente, você se acostuma com um padrão muito diferente. A partir do momento que você ganha algum corpo financeiro ali, realmente você quer investir em outras coisas e deixar essa insanidade mental que realmente acontece, tem que ser muito forte. Tinha algumas pessoas ali na época que eu jogava que eram alguns dos melhores do Brasil, alguns dos melhores do mundo. Só que virava uma chavinha na casa do cara. O cara começava a dar o in em toda mão para ver se ganhava ou perdia. E aí, perdi um monte e depois ficava um tempão sem jogar. Voltava, ganhava de novo. Então, precisa... Acho que como tudo na vida. Se você não tiver uma inteligência emocional muito forte ali, mais ainda do que o normal, você não vai para frente mesmo, não. E aí, você ficou um tempo estagiando ali no Odebrecht. O cara rodou o Brasil. Mas depois você foi trabalhar com consultoria. Você largou o mundo das obras. Por quê? Não gostou desse universo? Antes, talvez antes disso, eu tenho que contar como que eu cheguei no Odebrecht. Então, eu morava em Belo Horizonte. Sempre falo que Belo Horizonte é uma cidade muito tradicional. Então, ali eu via todos os meus amigos sempre indo no caminho de ou médico ou alguma coisa para ser funcionário público. Eram poucos que não seguiam esse caminho. Então, eu me sentia meio... Galera da faculdade. Galera do colégio, da faculdade. A gente fazendo engenharia e querendo ser funcionário público, que ia ter concurso da BH Trans, ia fazer concurso de não sei onde. E eu não entendi aquilo. Eu falo, cara, desses dois eu sei que eu não quero. Não quero ser médico e não quero ser funcionário público. E não tinha ali um cenário de empreendedorismo. O Israel, na época, estava começando o Méliuz ali, o JP com a Hotmart e tudo mais. Estava começando essa cena bem tímida aí no NBH. A gente está falando em 2009, 2010. Então, eu não tinha muitas escolhas, não tinha muitas referências. E aí foi onde eu achei o meio termo, que foi o programa de estágio do Odebrecht. O Odebrecht é uma empresa privada. Eu posso crescer lá dentro e tal. Eu não vou seguir muito nesse caminho, que era mais ou menos a linha do treino em Dambev, que eu também gostaria de ter feito no futuro ali. Então, eu passei no estágio de férias do Odebrecht. Fui efetivado como estagiário. Fiquei um ano e meio. Depois virei engenheiro. E tem dois momentos aí. Eu comecei a ter muito contato com o conteúdo do Flávio Augusto no Facebook na época. Cara, sou fanzaço desse cara. E foi a primeira pessoa que começou a falar, cara, você não precisa estar trabalhando no emprego. Você tem jeito de empreender sem muito dinheiro. Você não precisa juntar um monte. Porque na minha cabeça, o empresário é o cara que juntou muito dinheiro ou o cara que ficou muito específico em alguma coisa da consultoria daquilo. Então, eu não sabia que dava para empreender, para fazer alguma coisa sem dinheiro. Eu precisava acumular uma grande quantidade de dinheiro no meu trabalho para depois conseguir empreender. E o Flávio ali, no dia a dia, todo dia, ele postava uns textos. Eu sempre lendo, sempre lendo, conversando com amigos. E aquilo foi ficando na cabeça. Foi cada vez crescendo mais. Até o momento ali que estourou a Lava Jato. Falei, cara, o Odebrecht não é para mim. Então, juntou esses dois. Eu comecei a conversar com várias pessoas. Foi um questionamento de valores que você teve? Também, também. E o Odebrecht tinha alguns pontos muito positivos. A cultura forte ali. Muita gente muito boa. Só que tinha algumas coisas de indicação. Que, de repente, aparecia um diretor que... Você via que o cara não deveria estar ali, mas ele deveria. Porque ele era filho de não sei quem. Então, tinha esses pontos muito ruins. Que eu falei, cara, não é isso. Não foi para isso que eu estudei. Não foi para isso que meus pais me criaram. Acho que preciso procurar outra coisa. E comecei a conversar com todos os meus amigos, basicamente. Falei, quero fazer alguma coisa. Quero fazer alguma coisa. Aí, um me chamou para ir lá para Las Vegas, para alugar B&B, alugar e realugar. Me chamou para fazer a mesma coisa no Rio. Enfim, tinha várias coisas na mesa. E esse amigo, que era delegado lá, meu melhor amigo, Fernando. Ele falou, cara, aqui essa região é assim. Todos os empresários aqui me conhecem. A gente tem esse amigo que faz isso lá em Rio Preto. e ganha bastante dinheiro. Acho que é um negócio bom. Vamos fazer isso. Aí, você deu o alô e falou, vamos nessa. Dia 19 de setembro de 2015. Fiquei um mesinho. Um mês não, uns 15 dias viajando ali. Depois, a gente foi para lá. Só que nesse meio tempo, eu comecei a fazer os processos de consultoria de novo. Mackin, CBCG e Ben. E ali, eu conheci muita gente, desde os entrevistadores, até as pessoas que me ajudaram ali nas entrevistas, que são bem difíceis. E eu fui para a última fase de todos, mas não passei nenhum. Então, as pessoas me notaram ali. Putz, o cara chegou em três fases finais e não passou da... Talvez não seja o nível que o Mackin, CBCG, Ben quer, mas deve ter um bom nível. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com as cestas lá, alguns deles vieram me chamar para fazer coisa aqui em São Paulo. E aí, veio um convite do que eu mais tinha gostado. Às 11 horas da manhã de um dia de dezembro de 2015, às 9 horas da manhã, eu tinha contratado o meu primeiro funcionário lá. Então, a gente estava começando a empresa e tal. E esse cara, eu fiz esse cara negar uma empresa num CLT lá no supermercado, que era o melhor emprego que tinha na cidade, o segurança do supermercado, uma cidade super pobre. E eu falei, cara, não... Jonas, falei, Jonas, não dá para ir, cara. Hoje não dá. Se você tivesse ligado ontem, eu iria amanhã. E aí, o tempo foi passando, foi passando. Eu vim para São Paulo aqui em fevereiro. E aí, falei com ele, pô, Jonas, estou em São Paulo. Talha, vem aqui no escritório. E aí, foi lá no escritório da consultoria da Cântica e estavam todos os sócios lá. Bateu um papo. Voltando para casa, ele me ligou e falou, estou mandando uma proposta no seu e-mail. E era para vir por 30 dias para fazer um projeto só. Estava começando, tipo, na... Isso foi numa quarta-feira. Aí, eu voltei na quinta lá para Pirapora. No sábado, eu coloquei minhas coisas no carro, fui para Belo Horizonte, dormi Belo Horizonte. Domingo, vim para São Paulo. Na segunda, eu comecei. Então, foi na... Na emoção. Na loucura. E, cara, consultoria... Eu gosto muito do âmbito de consultoria porque aprofunda-se muito em muitos casos. Você começa a ter muita referência de modelos de negócio diferente. Você tem que estar sempre muito bem embasado com dados de mercado. Você precisa ser um cara muito analítico para você juntar essas informações. Aliás, juntar esses dados e transformar informações. Como é que foi a sua experiência trabalhando em consultoria? Cara, consultoria é um modelo que... Muitas pessoas não gostam quando chega uma consultoria dentro, mas talvez seja a maior alavanca que alguém dentro de uma empresa pode ter. É colar numa consultoria e fazer tudo o que ela quer. Por quê? Porque consultores geralmente são pessoas que têm boa formação, que são inteligentes, que podem não entender do seu negócio, podem nunca ter atuado em nada parecido, só que eles são inteligentes e sabem de negócio, sabem de business. E eles não estão preocupados com o dia a dia. Eles não querem saber se você está vendendo R$200 a mais, se seu cliente está reclamando que não recebeu produto, se você está com 55 caminhões na portaria. Então, eles estão ali exclusivamente pensando em problemas para solucionar, para melhorar o mercado, a sua empresa no médio e longo prazo. Então, eu vejo muito valor em consultoria e até uma dica que eu dou para todo mundo que eu converso, que chegou à consultoria, cola. Não tenta ser... Para prender. Para prender e para fazer junto, porque se você for... Geralmente, o consultor é contratado pelo diretor, pelo presidente, trabalha com o gerente ali, com o coordenador. Se você for resistência, eles vão falar que o projeto não está saindo por causa dele. Então, é a coisa mais burra que existe no mercado corporativo é você ser resistência contra uma consultoria. Então, aproveita, porque mexe um pouco com o ego também. Às vezes, as pessoas veem que estão achando que não conseguem resolver o problema sozinho e estão trazendo esses caras aqui que não entendem nada do negócio. Então, é um business muito legal de se trabalhar. Aprendi muito. Fiz projeto em aeroporto, fiz projeto em usina de açúcar, fiz projeto em centro de distribuição, fiz projeto em e-commerce. Enfim, fiz vários projetos de vários assuntos. Então, isso me fez... Me forçou a ser bastante generalista. Se a gente fala do T-shaped ali, eu diria que a minha base do T ali, o horizontal do T, é bem extensa, exatamente por esses quatro meses. E você saindo de um projeto, entrando em outro, em indústrias diferentes. Então, cheguei a fazer um projeto para uma distribuidora de combustíveis e para um varejista na mesma cidade, no Rio, por exemplo. Então, você está sempre exposto a coisas novas. Então, é um caminho que eu recomendo muito para quem quer seguir entrando no mercado de trabalho ou mesmo alguém já mais experiente. É um skill muito valorizado. Traz uma baita base. Exatamente. Uma base muito grande. Você falou desse lance de que a empresa tem um problema para ser resolvido. Óbvio que tem pessoas lá dentro que teriam condição de resolver, mas às vezes estão muito atarefadas, estão envolvidos em outras coisas. E aí vem a consultoria. E algumas pessoas ficam resistentes. Você passou por isso? Teve situações que você viveu onde você via que claramente você estava sofrendo uma resistência? 100% dos projetos. 100%? 100%. Tem três perfis de pessoas muito claras em qualquer projeto que você entra e o consultor consegue identificar isso em 15 minutos de conversa. primeiro é o cara que é resistência e fala isso não vai dar certo, não é assim, não tem jeito. E esse cara é um cara fácil de você resolver. Às vezes você chamando ele de canto e conversando, é assim, 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 assim que a gente vai fazer, a gente está aqui por isso, tal, tal. Aqui não é uma ameaça ao seu trabalho, é mais uma ajuda. Não queremos aparecer, né? O sucesso pode ser assim. Exato, esse é um extremo e o outro extremo é o cara que realmente quer fazer, se geralmente se dá bem, o cara que está afim de aprender ali, que está afim de jogar junto, só que tem um do meio, que esse é o mais problemático, que é o cara que fala que está junto, fala que vai fazer, mas na hora que... Em consultoria, o projeto conta muito, mas a execução pela parte do cliente é o principal. Então, tem projetos muito bons com execução ruim por parte do cliente e que ficam péssimos e projetos médios para ruins com execução excelente por parte do cliente ficam excelentes. Então, o cara que fala que vai fazer, que está fazendo, que está só que por baixo dos panos ali ele dá outras ordens para o funcionário, fala que esses caras vão ficar aí por 30 dias, 40 dias, vamos aguentar o rojão. Esses são os problemáticos, porque são difíceis de identificar. Eles parecem estar fazendo as coisas que deveriam fazer, que são sugeridos a fazer. Então, é muito claro em qualquer cliente que a gente chega esses três perfis. E sempre tem os três. Sempre tem os três. Cara, para mim, isso é muito curioso. Me diz muito sobre... Me vem uma pergunta na cabeça. Essas pessoas que estão nesse tipo de empresa, foram contratações erradas? Específico dessas empresas que estão precisando de ajuda em alguma área, algum departamento? ou isso é um reflexo do nosso tipo de profissional no mercado brasileiro? Porque eu acho que não tem uma pessoa que eu não conversei na vida que não fale deste tipo de pessoa. De pessoas que jogam contra, de pessoas que não querem olhar para frente. Toda a gente... Pô, a gente... No Gestão 4.0, a gente ensina pessoas a olhar para um novo mundo, um mundo que a gente vive e respira há muitos anos, que é o mundo digital, que é o mundo mais moderno, que são as metodologias das startups. E eu... Minha carreira inteira foi isso. Minha carreira inteira foi pegar empresas e transformar em empresas digitais, em empresas modernas, com sistema, com tecnologia. Também sofria muita resistência. Então, me questiona um pouco por que as pessoas são assim. Por que as pessoas não compram as ideias? É um pouco do ser humano. A gente quer ficar na zona de conforto. A gente é programado. Nosso software é codificado para ficar na zona de conforto. E com certeza, chegando uma consultoria ou chegando uma transformação digital, chegando um novo projeto que está fora da sua zona de conforto, vai ter resistência. Então, é um pouco, inclusive, que eu acho que o esporte ajuda muito. Você está o tempo inteiro ali tomando porrada, machucado, com dor. Você está se forçando a sair da zona de conforto o tempo todo. é uma coisa que você leva para os negócios também. Então, acho que é um pouco da natureza humana. Não sei se é brasileiro, não sei se é contratação errada. Acho que a gente tem que ser bom identificar isso e corrigir. Na maioria das vezes, você vai conseguir corrigir ali com feedback, com algum tipo de mentoring. E outras pessoas simplesmente não servem para a empresa naquele momento. Pode ter servido muito bem para fazer ali o ongoing, para bater o boom, para fazer as coisas de rotina que estão na zona de conforto dela. Mas na hora que sai da zona de conforto, ela não está acostumada com isso. Então, acaba sendo resistente. Faz muito sentido, cara. Concordo muito com o que você está falando. E daí, cara, você sai da consultoria e vai para um desafio enorme que foi o gestão 4.0. Você já está lá há quanto tempo? Um ano e quatro dias. Um ano e cinco dias. E você hoje, cara, é CEO da empresa, é uma baita responsabilidade. Tales veio aqui, disse que vão fazer IPO em... 2024. 2024. Ele quer que seja antes, mas ele falou, não vou apertar tanto assim. Cara, como é que está? É a sua primeira vez como CEO tirando quando você empreendeu, né? A história de como eu entrei no gestão é interessante, cara. Eu estava acumulando férias na consultoria, eu nunca tinha tirado férias, estava com 90 dias acumulados. Caramba! Essa não é uma parte boa da consultoria, trabalha-se muito, né? Não, mas aí foi mais opção mesmo. Eu só tirava as férias ali Carnaval e Réveillon. Então, eu tirava as férias Carnaval e Réveillon. Então, em quatro anos eu acumulei 90 dias. E eu ia para o Vale do Silício em abril, fazer um curso lá de programação naquela escola 21. E aí, quando eu voltei do Carnaval ali em fevereiro e tal, eu tive até passado o Carnaval com o Tales, daí que veio a ideia de vir para o gestão. Então, os projetos começaram a parar. Então, o projeto quer começar aqui, parou, 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 o outro diminuiu. E aí, me chamaram, falaram, Lucas, você está com 90 dias de férias e o segundo tem 23. Então, você vai um pouco tirar férias. Eu sei que o momento é ruim para tirar férias, não estava fechado ainda. Então, foi 10, 15 dias antes do 23 de março ali, que eu acho que foi o dia que realmente fechou tudo. E aí, beleza, eu vou tirar férias. É o momento, eu tenho que entender, vou ficar aí uns 30 dias, 40, depois eu vou para o Vale do Silício em abril, maio, sei lá. E aí, os cinco primeiros dias foram bons. Eu assisti série, vi filme, vi livro. E aí, comecei, cara, a partir do quinto, sexto, eu comecei a ficar em choque ali. Só ficava comendo, igual louco, foi a época que eu, inclusive, que a gente se conheceu. E comecei a meio que pirar. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu estava de férias, eles não me deixavam. Tinha alguns projetos rolando na distância, eles não me deixavam de fato trabalhar. Eu falei, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Foi aí quando vocês criaram o Covid Zero. E aí, na hora que criou, primeiro eu mandei mensagem para o Thales. Falei, cara, me coloca nisso aí que eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, não estou aguentando mais ficar em casa. E eu já conheci o Thales há alguns anos antes. E a gente trabalhou, meu Deus. A gente sempre estava junto e ali a gente se aproximou profissionalmente. Ele estava precisando de uma ajuda lá no financeiro do gestão, passou ali... Quando deu aquela briga do Dória com o Bolsonaro, que a gente meio que viu, não vai adiantar muito isso aqui que a gente está fazendo do Covid Zero. Ele me chamou para entrar como CFO do gestão. E entrei, a gente foi criando várias coisas ali ao longo do ano. Entrei ali para acelerar de fato, para ajudar na estruturação do time, para a gente crescer. Na época, a gente tinha 23 funcionários, 22. E... A gente criou o G4 Club. O G4 Club é o... Seria o nosso Mastermind, não pode usar muito essa palavra, mas... Que tem marca, né? Tem marca, né? Então, é o nosso clube de negócios e ele acabou ficando maior do que a gente imaginava, demandando muito mais tempo e não tinha ninguém melhor que o Tony, que é o fundador e então o CEO para tocar ele, né? Então, a gente decidiu separar ali em duas empresas e eu assumi. Na primeira... Na primeira... Posição de fato de liderança, de liderar uma equipe tão grande é um desafio e uma oportunidade muito grande, né? Eu digo que eu tenho a felicidade de ser um CEO júnior, então eu posso falar que eu não sei, eu posso falar que eu preciso de ajuda mais do que se chegasse alguém de mercado lá que precisasse resolver. Então, isso ajuda bastante e me ajuda muito a colocar na posição de vulnerabilidade que a gente falou mais cedo, né? Então, eu uso de abuso dessa fortaleza e desse... desse livre conduto. Animal. Cara, eu vi que você estava meio incomodado com o enforcer. Você botou do lado contrário. Faz assim, ó. Por isso que está enforcando ele aqui. Boa. Melhorou? Boa. Show. E, cara, você hoje está como CEO, né? De uma empresa, cara, que tem um desafio enorme pela frente, né? Óbvio que você pegou já... Já tinha um ano e meio, vai, desde a fundação com o Tony, mais ou menos isso? Menos? Fevereiro de 19, é, um ano e mais de meio. Um ano. 1.8. E aí, cara, o que você está vendo de desafio pela frente? Quais estão sendo os seus desafios como CEO de uma empresa já desse porte que, pô, tem um faturamento super relevante, né? Cara, é a resposta padrão que todo CEO vai dar e a gente acho que assim como propósito, a gente só sabe que é verdade mesmo na hora que a gente está na cadeira, né? Que é contratação e cultura, cara. Como que eu trago pessoas boas e como que eu mantenho essas pessoas, crio um ambiente legal, crio uma cultura legal para manter essas pessoas? Tenho, eu tenho vontade, eu fico com o Slack ali, todo, eu digo que eu trabalho exclusivamente por gestão 12, 13 horas por dia, mas eu trabalho no gestão umas 18, 19, que é o tempo inteiro que eu estou... Se eu não estou dormindo ou treinando, eu estou olhando o Slack, estou olhando... Pensando, conversando com as pessoas, né? Então, assim, tem horas que num sábado à noite eu pego ali, putz, eu preciso fazer isso aqui, dá vontade de fazer, mas não é meu papel fazer isso, não é meu papel executar ali a atividade, é treinar pessoas e dar condições para que elas façam, né? Então, contratar as melhores pessoas e mantê-las é sem dúvida nenhuma o maior desafio, até um pouco clichê falar isso, mas é realmente a verdade, não tem como fugir, né? E a gente tem uma dinâmica muito forte de... Putz, a gente tem quatro sócios gênios, né? Então, são ideias novas, são oportunidades, são a gente querendo fazer coisas juntas com a gente o tempo todo, então... Como é que você gerencia essa quantidade de loucura? Porque, cara, cada um tem um perfil diferente ali, né? Completa, nunca vi três pessoas O Thales tem um perfil, o Nardom tem outro, acho que eles se equilibram muito, acho que eles se equalizam muito, né? Acho que quando o Thales exagera, o Nardom ajuda, quando o Alfredo exagera, alguém dá um equilíbrio ali. Agora eu fico imaginando você tentando gerenciar esses três malucos tendo esses sonhos super agressivos. Como é que está sendo isso para você? Uma coincidência que talvez esteja me ajudando muito é que na consultoria eram dois sócios que eram um casal. Então, ele extremamente tipo um Nardom e ela um Alfredo. Saguei. Então, eram muito diferentes. Então, eu aprendi muito bem ali a pegar essa ideia aqui e levar para cá para perguntar o que você acha, tal. Depois... Enfim, essa parte política, eu acho que política é igual cultura, né, cara? Existe. Então, você saber como... Você relacionar, sua relação com outras pessoas, ela existe. isso é política, assim como a maneira como as pessoas se comportam, existe a cultura. Cabe a você decidir se você vai deixar o relento, deixar acontecer ou se você vai ter consciência sobre isso e agir. Então, muitas pessoas ignoram a política e falam, ah, isso eu não sou político, eu não vou me ligar. Então, eu aprendi bem cedo que eu preciso saber navegar ali, preciso saber filtrar. Não é simplesmente executar tudo que sai de ideia, porque seria humanamente impossível, assim como não é negar tudo porque, ah, não foi isso que a gente combinou e eu vou continuar fazendo aqui o que a gente tinha alinhado e tudo mais. Então, eu costumo dizer que eu sou o filtro ali, então, chegam várias ideias, eu sempre tento ver o próximo passo, ah, beleza, mas como que a gente vai executar isso? Muitas vezes ela já é natimorta, porque não tem muita... muito fit com a gente ou não faz parte da visão de futuro que a gente tem e essa visão de futuro que é o grande... o que passa pelo filtro ou não. Então, tem algumas iniciativas que a gente negou que eram excelentes por curto prazo. Ia trazer um caixa enorme, ia trazer visibilidade, mas ia nos desviar daquela visão que a gente tem no longo prazo. Então, ter essa... ter o teu norte bem definido e dentro desse norte você poder variar um pouquinho para cá, vamos fazer isso, vamos deixar de fazer aquilo que a gente imaginou que faria, acaba ajudando muito. Então, é um pouco disso que eu tento fazer no dia a dia. Vocês adotaram uma estratégia de ser 100% orgânico, vocês nunca pegaram um investimento externo. Então, vocês estão crescendo com o fluxo de caixa da empresa, que a gente sabe que gera um baita caixa, uma empresa super positiva desde o primeiro dia de nascença, mas você está próximo de pessoas que têm muita relação com o universo de investimento. Sim. O Alfredo na Vitex, cara, a Vitex já recebeu uma cacetada de investimentos, ele vendeu a empresa para a Vitex, o Thales, cara, já montou duas startups, já levantou muitos milhões de dólares de investimento e o Nardon Eden, e não só isso, criou o fundo de investimento North Ventures. Por que vocês nunca decidiram pegar investimento? isso faz parte do plano de vocês? Não. Talvez pegar algum investimento para nos ajudar no momento que for fazer um IPO ou algum outro passo, mas não como captar dinheiro para a execução. A gente é superavitário, bastante superavitário, então a gente meio que funciona como nosso próprio VC. Então, a gente tem algumas iniciativas que a gente precisa investir ao longo do tempo, que a gente precisa ter time ali para tocar, que não dá lucro, que demora ali até ter o retorno financeiro, só que a gente tem ali o grosso nas imersões, nossos produtos online que fornecem esse caixa. Então, a gente é o nosso próprio VC e não faz sentido. Hoje, se você chegasse para mim, Lucas, quero colocar 50 milhões de reais no gestão, eu falo, cara, obrigado, mas a gente já tem o financiamento para as nossas iniciativas aqui. Óbvio que a gente pode começar a pensar em várias outras coisas, crescer muito o time, mas para o caminho que a gente está seguindo, realmente não faz parte dos planos, pelo menos nos próximos dois anos. Pode ser que aconteça alguma coisa daqui e está lá, mas é realmente uma parte da estratégia a gente manter o cap table com a gente. Tem que continuar gerando caixa. Está funcionando super bem, vocês estão crescendo bem. Você acabou de falar um negócio super importante que é alguns projetos que não dão resultado. Você só consegue afirmar isso porque vocês fazem essa gestão. Você, de fato, está olhando ali o resultado por produto, por unidade de negócio, por algum agrupamento que você faz. Você estava como CFO e agora você é CEO. Você ainda está com as duas posições? Você pretende colocar uma pessoa no seu lugar? Com certeza, acho que não é saudável ser as duas, porque o lado CEO quer sair executando tudo, quer investir, quer colocar dinheiro em todas as áreas, quer contratar gente mais cara do que deveria e o lado CFO tem que segurar tudo isso. Então, ter essas duas cabeças dentro da mesma pessoa é bem difícil. Mas hoje, a nossa operação financeira é relativamente simples, ela não é tão complexa. Então, nos próximos meses, com certeza, isso mas não é uma prioridade e é uma cadeira que eu estou ocupando as duas agora. Cara, qual é o seu nível de profundidade que hoje você faz nessa gestão financeira? Porque, obviamente, quando a gente começa a entrar nesse nível de detalhamento, onde você começa a entender os micro investimentos que você faz, uma nova frente, entender como é que está a relação de custo-resultado e tal, essas coisas dão um certo trabalho. Quão fundo você gosta de ir nesse nível de gestão? Eu acho que a gente não vai tão fundo em todas as iniciativas. então, aquelas que já o ongoing ali, a gente já sabe mais ou menos como é que elas funcionam, gastou um pouquinho mais de marketing, um pouquinho menos, essa imersão foi mais cara porque a gente teve que levar para um hotel maior porque o Covid é relativamente fácil, já tem ali o dia a dia. O que dá mais trabalho e que realmente tem que entrar um pouco no detalhe e ver o quanto a gente está disposto a investir são nos novos projetos. Então, as novas imersões que a gente está fazendo, quanto que eu consigo investir, como que eu vou fazer a minha estratégia de GoToMarket, vou trazer aqui três vendedores para vender ela, vou trazer cinco, como que isso vai afetar no médio prazo os números da empresa, quantas imersões eu vou precisar fazer para pagar o meu time de produtos que eu precisei investir para produzir o conteúdo de fato. Então, eu não diria que vai muito fundo em tudo não, algumas coisas mais superficiais só para a gente ter certeza ali também que não está com jorrando sangue, mas as mais complexas com certeza a gente vai no detalhe da vírgula da vírgula. Uma coisa, por exemplo, que a gente não faz por uma decisão é a alocação de pessoas exatamente para o projeto. Óbvio que a gente tem um time de vendas, tem um time, alguns times que são dedicados e isso sim entra no resultado do produto, mas, por exemplo, o financeiro é totalmente separado, poderia fazer um share ali e jogar para cada uma das unidades para fazer essa conta, mas acho que não faz sentido. E é o que a gente faz na consultoria, então, consultor você pega o salário dele, pega todo o back office, divide ali entre quantos consultores você tem, então o cara que custa 10 mil reais ali na hora que ele vai para o cliente ele vai com 90 mil, mas por quê? Porque ele tem toda a estrutura de back-end, é uma das coisas que a gente não faz porque não faz sentido mesmo, pode ser que daqui a algum tempo faça, mas agora não. Cara, quando a gente dá as mentorias lá na imersão, uma das coisas que é muito recorrente é as pessoas perguntarem qual que é o papel e qual que é a rotina do CEO. Queria que você contasse um pouco qual que é a sua rotina, como é que você está se organizando, como é que você faz suas one-on-ones, você tem algumas reuniões fixas que você faz ao longo da semana, como é que você organiza essas suas atividades? Tá, então, todos os dias, às 8h30, eu tenho a reunião ali de liderança, os heads comercial, ou os dois heads comerciais, marketing, produtos e financeiro, então a gente é uma reunião desestruturada de propósito, então eu gosto de meia hora a gente marca para falar ontem aconteceu isso aqui, eu estou vendo isso, estou precisando de ajuda aqui, então não tem muito uma pauta, ela acontece todo dia, às vezes demora uma hora, às vezes demora 15 minutos, então eu, principalmente nesse momento que a gente não está no escritório, eu não abro mão dela, aquele tempo, seria o office hours ali, que você chega, conversa um pouquinho aqui e ali, e o grande ponto dela é alinhamento, eu quero garantir alinhamento em todo mundo sabendo mais ou menos o que está acontecendo, onde precisa de ajuda e tudo mais, além disso, a gente tem a nossa reunião de coceiro também toda segunda-feira às 10h30, que aí é onde está, o Alfredo Nardão participa com a gente para ver ali como estão os números, dando as grandes diretrizes, e o Tony também, obviamente, e na terça-feira eu tenho a reunião de gestores, então a gente pega todos os gestores da empresa, todo mundo que tem uma equipe, coordenadores, gerentes, e tudo mais, e cada um vai apresentando ali os principais números da sua área, então, no modelo Toyota de produção a gente chamaria de Obeia, então, eu fazia muito Obeia quando eu trabalhava em consultoria, então, é a versão 4.0 do Obeia, pelo Obeia a gente fazia todo dia, aqui a gente faz uma vez por semana, tem os one-on-ones que eu sempre tento marcar na segunda, na terceira, eu estou inclusive falando se você tocou no assunto rotina, eu estou tentando, dado esse cenário híbrido que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai continuar sendo híbrido, estou colocando todas as reuniões de one-on-ones ou todas as reuniões mais fixas e de calls na parte da manhã para eu conseguir almoçar em casa e depois ir para o escritório ficar mais livre ali para conversar, para ter reunião com cliente, para atender alunos e tudo mais, então, estou tentando fazer toda essa migração, mas voltando ali nas reuniões, a gente tem os one-on-ones que eu faço quinzenalmente com alguns e semanalmente com outros, aqueles que estão mais próximos, eu deixo para fazer com menor frequência, com 15 dias, e os que estão um pouco mais longe, eu faço toda semana, então acho que é isso de fixo, tem o All Hands também que a gente faz, então todo o time... Com qual frequência? Semanal. Semanal também? Exato, então a gente mudou bastante o All Hands, a gente tinha um foco muito financeiro, então a gente vendeu tanto, era para eu ter vendido tanto, parabéns, e ao longo do tempo a gente foi tirando um pouco essa questão financeira que a gente já trata em outros fóruns, já trata nas nossas reuniões, porque às vezes ficava muito... Não que a gente não seja, mas ficava muito results-oriented ali, então a gente foi tirando um pouquinho essa parte financeira, mas também tem, e é o momento de todo mundo ficar sabendo das principais coisas que estão acontecendo na empresa, o que a gente vai lançar, o que está dando certo, o que não está, onde a gente precisa de ajuda, as contratações novas são apresentadas ali, então são essas as reuniões de rotina mesmo que a gente tem, são essas, e cada time tem algumas mais específicas, um time de produtos faz quase que um modelo de scrum com planning, retrospectivo e tudo mais, então cada time é bastante livre para escolher qual é o melhor modelo de gestão para eles. Legal, acredito bastante nisso. Você tem algum KPI, algum grupo de KPI que você gosta de olhar? Puta, eu gosto de olhar ABC com frequência, são esses que eu gosto de sempre estar batendo o olho? Cara, eu olho pelo menos umas cinco vezes por dia, custo por lead, tanto que a gente está gastando para trazer cada lead, obviamente faturamento, número de vendas e tudo mais, mas custo por lead e a conversão que esses dois juntos vão me dar quanto que eu estou gastando de edge em percentual de venda. Então são esses três indicadores que eu estou de olho algumas vezes por dia. Então acho que são os principais por produto, obviamente. Então a gente tem hoje 18 produtos indo para 22, então... 18 produtos indo para 22, em quanto tempo? Quando eu entrei em maio do ano passado, acho que a gente tinha 4, a gente tinha o Growth, tinha o Customer Experience, a imersão e o Startups. Eu tinha Startups online, a gente está com 12 onlines, mais o clube, mas eu tentei... Não vou falar números certos aqui para não errar, mas... Para não se comprometer. Quando eu conversei com o Tony, eu tinha feito uma pergunta para ele, já meio que afirmando que um dos grandes desafios que ele tinha pela frente era desvincular o G4 das personalidades. A gente sabe que Thales, Alfredo e Nardon são personalidades que trazem muito dos consumidores, dos clientes que vocês têm. Como é que vocês estão se saindo aí nesse desafio? Esse é um dos pilares da nossa estratégia. Então, como que eu uso muito mais como canais de mídia do que como execução? Como que eu dependo menos dele se quebrar a perna, se precisar viajar, se ficar com febre? Hoje, a gente ainda é bastante dependente principalmente por conta da imersão. A gente está fazendo 20 adições da imersão esse ano. Então, a ideia é um pouquinho daquilo que eu falei do Venture Capital, o nosso próprio VC financiar as outras iniciativas. Então, não diria que 100%, mas 98% das iniciativas que a gente tem não dependem deles como cara do produto, não dependem da execução deles. Óbvio que depende de venda, depende de marketing. Então, a gente está sempre pensando em como tirar essa dependência que é uma coisa que é caro psicologicamente para eles também. Então, eles não podem errar, eles não podem estar mal num dia de imersão, eles não podem estar doente. A gente teve até uma... acho que em novembro, o Nardom pegou Covid ficou com febre na noite anterior da aula dele às sete horas da manhã, aí o Dennis substituiu. Então, tem um peso psicológico muito grande para eles disso, entendeu? Eu preciso estar no meu melhor... Dependência operacional de, vai, diria que duas pessoas, talvez o Alfredo entre nessa também, o Tales com certeza, o Nardom também, que hoje são muito mais estratégicos do que operacional, né? Então, eles têm uma dependência operacional em alguns momentos. Exato, e não é melhor a gente usar a energia deles, né? Então, se eles estivessem fazendo um reunião, às vezes um happy hour que eles estão, eles estão gerando um negócio, estão gerando oportunidade que talvez sejam melhores do que ele estar ali cinco, seis horas dentro da imersão, né? Então, esse ano a gente ainda faz bastante imersão, essa estratégia no ano que vem já diminui significativamente, porque a gente acredita que as outras iniciativas já vão estar em um nível de maternidade que vai conseguir diminuir já essa dependência e já ser um share de receita significativo. Cara, 2021 foi um ano que você teve muitas mudanças, né? Você é CEO, emagreceu pra caramba e visualmente você mudou bastante, né? O que você fez de mudança na sua vida pra você conseguir orquestrar tantos movimentos ao mesmo tempo? Cara, o principal ponto foi pagar um personal trainer, eu acho que é o dinheiro mais bem investido do mundo. Estou fazendo também uma consultoria de imagem com a Bianca Aladeia, então era pra eu estar com uma camiseta preta aqui se eu fosse trabalhar com ela, então tem todo um trabalho também de exposição nas redes sociais que eu estou fazendo, não me tira da zona de conforto completamente, não é uma coisa que... É você mesmo que faz? A maioria... Ou tem suporte do time? Não, tem algum suporte, às vezes respondendo uma caixa de perguntas ali, outra ali, às vezes eu peço ajuda realmente, eu não sei responder essa pergunta aqui, me manda alguns insights para eu responder, mas a gente está num trabalho de personificar um pouco a gestão com a minha cara, principalmente no Instagram. Então, todo esse trabalho é feito para a empresa muito mais do que para o Lucas. Então, cara, desde alimentação, um pouquinho do que a gente falou aqui do Volpe, como performa melhor, até alguns cursos de oratória que eu estou fazendo. calma lá, vamos por partes. O que você está fazendo de esporte? Seu personal trainer, quantas vezes você está treinando por semana e o que você tem feito? Com o personal, treino três vezes por semana, seis horas da manhã, segunda, quarta e sexta e tento encaixar pelo menos mais dois treinos de força. Musculação? Musculação. Não, nesse personal trainer é musculação que você faz? Só musculação. E aí, tento encaixar mais um ou dois treinos de força sozinho ao longo da semana, jogo tênis também, pelo menos duas vezes por semana e tento encaixar mais uma ou duas corridas. O ideal era conseguir fazer um aeróbico todos os dias, mas aí o joelho já dói um pouquinho mais. Mas para quem emagreceu, já está bem. Se estiver com a musculatura forte, vai. A Renata, a minha mulher, ela é fisiculturista, então ela tem uma densidade muscular muito grande. E quando você olha para ela, é natural, uma pessoa leiga fala assim, poxa, essa menina deve viver na esteira, né? E outro dia, uma moça chegou para ela e falou assim, nossa, você deve ficar muito na esteira, né? Ela odeia o aeróbico. Eu nunca faço, ela nunca, nunca faz aeróbico. Eu não gosto também. Olha que maluquice, cara. Faço forçado. Uma das coisas que eu quero fazer agora nas próximas semanas é comprar uma bicicleta para deixar em casa para ir fazendo um aeróbico ali num momento que você tem 20 minutos, às vezes lendo alguma coisa, respondendo caixinha no Instagram, vendo um vídeo no YouTube que às vezes você está vendo deitado porque você tem que ver ali. Então, você tem 20 minutos ali. Eu acho que vai dar bastante resultado aí. Vamos ver se você vai ter disciplina o suficiente para usar porque não é gostoso também ficar pedalando no lugar. E dieta, cara? O que você adotou de estratégia no começo, que você foi mais radical e o que você está fazendo agora que você já perdeu bastante peso? Deve estar em manutenção, né? No começo, eu fui num endócrino, me prescreveu remédio para diminuir a velocidade da digestão, né? Acho que não precisa citar nomes aqui, mas... Melhor não. Foi aí que... Não queremos problema com o CRM. Foi onde eu disse que eu emagreci acompanhado por médico, mas sem muita saúde, porque eu continuava comendo porcaria, óbvio que uma quantidade muito menor, então ali eu emagreci na força bruta mesmo, na restrição severa de calorias e agora eu estou no movimento contrário. Agora eu quero ganhar massa, quero ganhar... Eu já estou com um percentual de gordura ali razoável, de 13, 14%. Então, eu estou no momento ali de comer mais uns pratões grandes ali de arroz, feijão e carne mesmo. Então, não sigo nenhum tipo de dieta mais low carb, high fat, bulletproof, enfim. Já estudei bastante sobre elas, não apliquei todas, mas eu sigo uma dieta mais tradicional, obviamente acompanhada por um nutricionista lá de BH, amigo nosso, da época do puker também, que também é o mesmo do Thales, da Bela, do Israel. Então, é isso que eu tenho feito com a alimentação, tento não sair muito, tomando várias vitaminas, suplementos para compensar aí a perda natural também, de verdade vai batendo um pouquinho e a gente precisa de ajuda. E da parte visual, você fez um trabalho com a Bianca Ladeia, que é hoje uma das parceiras do G4, ela foi aluna e depois acabou virando parceira? Todos os nossos parceiros foram alunos. Foram alunos? A gente não tem nenhum parceiro. O Diego foi? O Diego foi aluno da terceira ou quarta turma, Denner foi da segunda, Feiteiro foi da décima segunda. O Feiteiro eu lembro. Então, todos os nossos parceiros vieram, gostaram, fizeram muito no negócio, que é o que talvez seja o grande forte da imersão, sai muito o negócio. Nessa última turma a gente tinha, cara, parecia coincidência, parecia feito, mas foi coincidência. A gente tinha um importador de, um importador refinador de, enfim, ele fazia refino de petróleo e na cadeira da frente tinha mulher que fazia manutenção de indústrias, principalmente refinarias. Isso é o negócio ali, na apresentação eles já começaram, depois no primeiro intervalo já tinha reunião marcada entre eles, então as pessoas vão, gostam desse network e falam, eu preciso estar aqui em toda a turma, então como que eu venho? Então vem como parceiro. E a Bianca foi esse caso, então ela trabalha com tudo isso de gestão de imagem, as pessoas às vezes confundem como gestão de guarda-roupa, mas é um trabalho um pouco mais profundo, um pouco mais entrando ali em qual imagem você quer passar, o que você quer ser, quase uma, as primeiras sessões com ela, quase uma sessão de psicólogo. Então, onde você se vê daqui tanto tempo, qual imagem você acha que você passa, qual imagem você quer passar, formato do rosto, o tipo de roupa que você tem que usar e tudo mais, então é um trabalho bem completo que eu acho que entra na mesma linha ali que eu falei da política, da cultura que elas existem, o julgamento pela sua imagem ele existe. E é imediato, cabe a você decidir se você vai influenciar para o que você quer ou não e tudo bem se você achar que isso não é importante para você, você não precisa mudar, mas com certeza isso afeta em várias outras coisas na vida. Cara, eu sigo algumas pessoas desse mundo do marketing digital que também trabalham em segmentos parecidos. Um ramo de moda que mostra exatamente como se posicionar, roupas atemporais, caimento, que é um negócio que eu desconhecia completamente, a Renata me ajudou a aprender muito sobre isso, ela se veste super bem, aprendeu sozinha, eu pergunto, meu, onde você aprendeu tudo isso? Porque, cara, eu era um cara que eu, alguns anos atrás, eu ia numa loja, comprava quatro calças, depois eu chegava em casa e via que as quatro calças estavam zoadas, não servia direito, não tinha bom caimento, então acho que o que eu mais aprendi foi apurar meus olhos para o que eu ia comprar. E eu era extremamente amador, como uma pessoa amadora nesse assunto, você fala, meu, o que eu vou fazer para me vestir bem? Vou nas melhores marcas, então vou nas melhores marcas e compro. E aí comecei a perceber que a Renata não era assim, ela gostava de boas marcas, obviamente, mas ela não se limitava a isso. Mas uma das coisas que eu percebo é que o homem especificamente precisa usar roupas que tenham um bom caimento. Cara, para você, de fato, valorizar o corpo que a pessoa tem, que algumas vezes me parece ser desconfortável, como é que fica a relação entre você passar uma imagem bacana, visual sua, versus conforto? Cara, tem algumas situações, roupa do dia a dia eu não vou usar uma coisa desconfortável por melhor que seja o caimento, então você precisa achar o meu termo. agora, por exemplo, um exemplo é terno, tem gente que quando você vai provando e tudo mais, tem gente que fala, estou levantando a mão e está pegando. Cara, vai pegar, você não vai usar terno todo dia, ali é para passar imagem, não é para ter conforto. Então, você tem que aceitar que vai estar um pouco desconfortável, mas também não pode passar do ponto de ficar ruim, de te incomodar. para o dia a dia acho que não faz nenhum sentido você ficar totalmente desconfortável para passar uma imagem A ou B, mas acho que em algumas situações é válido porque realmente o caimê, você faz uma roupa hoje e daqui duas semanas seu corpo está diferente, seja, está mais magro, está mais gordo, está mais forte, então você não vai ficar indo no alfaiate, na costureira o tempo todo e também não vai ficar comprando roupa o tempo todo, principalmente essas que, como você falou, você investe tempo e dinheiro que não é barato também para conseguir, então tem que fazer esse balanço fino no fim das coisas. Eu tinha uma época que eu usava muita camisa, aliás, acho que boa parte da minha vida profissional usava muito camisa e depois de um tempo eu comecei a fazer camisa num... Cara, acabou virando um amigo que é camisaria turquesa e cara, eu visto a camisa num determinado momento, cara, está perfeito, aí meu corpo vai mudando. Cara, quantas vezes meu corpo mudou? Hoje eu tenho um lote de camisas aí, sabe, que você fica apegado, puta, eu gosto tanto dessas camisas, mas elas não estão cabendo mais em mim, porque cara, toda vez que eu ia fazer a medida, pô, Marcelo, mudou de novo, você ficou mais forte ou ficou mais gordo ou ficou mais magro e etc. Você precisou fazer roupas sob medida ou você consegue ser prático de ir num shopping e escolher coisas bacanas e dar um bom caimento? Tem, precisa de ajuste sempre, quase toda roupa que você compra que queira um caimento de fato, você vai precisar fazer alguns ajustes. Leva numa costureira ou mesmo na loja, a maioria das lojas tem hoje já uma pessoa terceirizada da própria loja ali e precisei sim fazer algumas camisas mais fraterno e tudo mais, ocasiões mais formais sim fácil, mas no geral tem tamanhos e ajustes para todos. Da hora. Cara, da Bianca Ladeia logo mais vai vir aqui também, conversamos na última mentoria, a gente vai marcar. Eu estou lendo um livro, cara, chamado A Revolta de Atlas. Eu queria que você dissesse qual a sua relação com esse livro. Cara, A Revolta de Atlas mudou minha vida, acho que tem alguns momentos que minha vida mudou bastante e com certeza o primeiro momento que eu li ele foi um desses. Então, eu estava ali num momento na faculdade que eu estava jogando pôquer, estava fazendo dinheiro, mas não era aquilo que eu ia levar para o futuro, estava vendo muitos amigos indo para a linha de concurso público, médicos e tudo mais, estava meio perdido, não tinha uma referência ali, não tinha uma referência de fato, não tinha alguém para seguir. E eu fui numa palestra do Salim Matar na UFMG e ele falou umas duas, três vezes da Revolta de Atlas. Eu sempre gostei de ler desde os 10, 11 anos, eu leio bastante. Eu comprei esse livro, aí comprei e ali mudou minha vida, porque ele mostrou... Nem deu medo, porque o livro é grande, né cara? Ah, mas eu estava acostumado. Já estava? Já li piores, piores em... Em curtidade. Então, ali, cara, mostra a sociedade, eu acho que... a gente fala que é atual, mas eu acho que a sociedade desde que ele foi escrito lá, que as referências da M. Rand são a Revolução Russa lá de 1917, que é o que a família dela foi presa, tomaram todos os bens delas, ela fugiu para os Estados Unidos e criou uma filosofia de que o ego... Essa parte você corta. E criou a filosofia do objetivismo, que ela defende que o egoísmo não é mal. Então, está certo você pensar em você, está certo em você querer crescer, está certo em você querer produzir e ela divide o mundo em dois tipos de pessoas que são os produtores e os saqueadores. Então, fica muito claro no livro ali, até pelos termos que eles usam. Eu olho um político e falo esse cara parece aquele cara da Revolta de Atlas. Eu olho um empresário falando e falo esse cara é igualzinho àquele ali. Eu olho você falando e falo ele tem elementos dali. Então, é um livro que tem uma história envolvente e tem uma filosofia muito forte por trás. Tem alguns discursos ali, não sei se você já escutou, já passou pelo discurso do Francisco Danconi no casamento do... Do... Do Jim? É o nome do... Não. O do irmão. É, não. Eu não peguei. Não peguei essa parte. É, então, tem alguns discursos ali que dá vontade de tatuar, né? Que são... Até a parede do auditório do G4 é uma das passagens da Revenge, mas não da Revolta de Atlas da Nascente. Então, assim, foi o livro realmente Game Changer. Ele mostrou ali e falou opa, tem mais gente parecida contigo no mundo do que parece. Então, eu estava num momento sem referência ali e eu recomendo desse livro pelo menos umas 100 vezes para amigos, familiares, conhecidos, desconhecidos. E as pessoas lêem? Cara, todo mundo que lê gosta demais. Todo mundo. Mas quantos por cento lê? Eu diria uns 30%. 30%. Agora, você não leu uma vez só, né? Não, eu leio todo ano. Por quê? Cada vez eu aprendo uma coisa diferente ali, cada vez você vai prestando atenção em uma coisa diferente. Como eu disse, a história é bastante envolvente, então a primeira vez, pelo menos na maneira que eu leio, eu queria acabar para ver como que era a história, como que era o final daquilo, como que sucedia. Depois você vem prestando muita atenção nos discursos, que tem bastante discursos ao longo do livro. Tem um no final também do John Gault, que é sensacional. Opa, deu um spoiler. não tem problema. Então, a segunda vez, eu já fui lendo mais, pensando nos diálogos ali, nos discursos. Na terceira, eu já fui tentando pegar a maneira de pensar de cada um dos personagens e diferenciando eles entre si, né? E a partir dali, eu falei, cara, esse é um livro que eu preciso ler uma vez por ano. Então, eu fiz um pacto comigo mesmo. Se você fizer um pacto comigo, ele vai estar do lado, junto com a estátua de Atlas. Então, é um clássico, cara. Eu recomendo, não tem ninguém. Tá lá em cima. O livro e Atlas. É, eu não tinha visto a estátua. Para quem não está assistindo e está ouvindo, eu acabei de apontar para o livro, a revolta de Atlas e também apontei para uma estátua que tem aqui no estúdio, que é a Atlas segurando o mundo aqui sobre a cabeça. É realmente um game changer. acho que se 5% do Brasil lesse esse livro, acho que coisas diferenças. Foi o que o Tales falou, cara. Eu falei, Tales, como é que a gente muda esse cenário político que a gente tem aqui? Coloca a revolta de Atlas no Enem. E ele falou, cara, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu daria este livro e este livro. Um dos livros era a revolta de Atlas. O segundo livro, se eu não me engano, é um daqueles ali. O caminho da servidão, deve ser. O caminho da servidão, provavelmente, que ele recomendou que as pessoas lessem. Você que já leu esse livro muitas vezes, já tirou muitas lições, deve ter muita coisa fresca na cabeça. Como é que se analisa o cenário social do Brasil hoje, social e político do Brasil hoje? Como você acha que a gente se encontra nesse meio de tantas confusões aí, polaridades, né? Cara, eu acho que é uma tendência de piorar cada vez mais essa polaridade. Tem algumas teorias que dizem que isso não importa no fim das contas, porque é o centro ali que sempre vai governar. o Brasil é isso que ele está, então pode entrar um mais à direita, um mais à esquerda que vai levar um pouquinho o caminho, mas é o centro ali que vai levar. Mas se fosse uns dois, três anos atrás, eu te daria uma resposta bem completa, assim, politicamente, porque eu gosto de acompanhar política, é um hobby. Tem louco para tudo, né? É, eu sempre gostei. A primeira vez que eu lembro de ter procurado alguma coisa de política foi quando a Dilma lá em 2011, 2012, baixou a conta de luz lá e eu falei, putz, essa mulher é boa para caramba, eu fui ver que não. Então, só que um ano atrás, um ano e meio, eu comecei a levar como um hobby de fato. Então, eu tinha muito isso de, ah, eu preciso saber o que está acontecendo politicamente, eu preciso saber para onde a economia vai, eu preciso saber o que vai acontecer com as commodities, onde está o dólar, porque isso é importante para o meu emprego, vai ser importante para o meu futuro e eu cheguei à conclusão que não é. Então, assim, as minhas ações vão terminar 95% dos resultados, talvez 5% ali seja, ajude um lado ou outro o que aconteça na economia, na política, ajude, mas infelizmente não é a realidade do Brasil, a gente precisa ali de líderes e eu não, sinceramente, não vejo nenhum líder despontâneo, não vejo ninguém que seja capaz de acabar com essa polarização ou de diminuir essa polarização, só vejo cada vez mais a boca do jacaré se abrindo, não sei se lá na frente ele vai ser tipo um design sprint, tomara que seja, mas não vejo num curto espaço de tempo essa percepção não, cara. O Ciro Gomes recentemente postou um vídeo no Twitter onde ele falava mais ou menos isso, tá? Depois, se alguém quiser, entra lá no Twitter e veja o vídeo dele na íntegra, mas ele diz mais ou menos que o Lula foi muito melhor para os ricos do que para os pobres. E, obviamente, que ele faz uma crítica severa ali ao PT e chama para o novo, porque provavelmente ele vai se candidatar. Eu senti muita tranquilidade quando você fala sobre política de tipo, cara, não tem o que se preocupar e tal. Quando você vê essa confusão toda rolando e o Paulo Guedes vem e diz que a gente está há semanas de se tornar uma Venezuela se a gente não tomasse providências, isso não te assusta? Você acha que isso é o normal? Sempre ocorreu assim? Ou você acha que a gente está numa fase onde pode, de fato, ter uma mudança severa como essa? Olha, tem dois pontos aqui. O primeiro, se for levar para um lado mais estoico, não tem muito o que a gente fazer, por mais que a gente defenda, faça barulho aqui e tal, a gente tem pouco poder de, individualmente, a gente tem pouco poder de mudar e o segundo é que eu acredito que as pessoas que estão lá são inteligentes, elas sabem o caminho que tem, elas sabem o que pode, o que não pode, onde que é o limite ali. Então, por exemplo, pega uma reforma da Previdência, por exemplo, os deputados sabiam, os senadores sabiam que precisava e que tinha que chegar num número ali e fizeram chegar naquele número. Então, eu não acredito que também esteja nesse caminho totalmente desgrinulado que vai piorar 300% porque o bezerro tem que manter a vaca viva, não adianta querer cortar a vaca e comer a carne de uma vez porque vai acabar o leite. então, eu vejo mais falta de vontade de levar as coisas para um lado melhor do que falta de capacidade e eles vão querer manter a vaca leiteira. Cara, fizeram IPO, G4, ficaram ricos, felizes para caramba, não precisa mais trabalhar, te chamaram para entrar na política. Você entra? Cara, talvez num segundo escalão do governo ali, alguma secretaria, algum ministério, não como ministro, acho que não quero esse tipo de exposição, mas numa secretaria de desestatização, por exemplo, como o Salim estava lá, talvez isso fosse uma... não uma vontade, mas acho que o que eu consideraria. Agora, como cargo eletivo, eleição, ministro, televisão, nem a pau. Cara, eu olho para o Dória porque o Dória, estou apontando para o meu livro ali, ele escreveu o prefácio do meu livro. Ele uniza. eu conheço a história do Dória. O pai dele foi político. Ele é um cara que não precisava de maneira alguma estar na política. Ele é um empresário muito bem sucedido, muito bem conectado. É um cara que já tinha um reconhecimento público porque ele tinha programa de televisão há muitos anos. E eu vejo o que ocorreu com ele e me assusta demais. Me assusta demais porque a mídia brasileira infelizmente ela distorce muitos fatos para muitas situações. E eu acho que você e eu já vivemos um pouco na pele o que é quando alguém que tem força de mídia quando falam a mentira e isso se perpetua como verdade. E me dá um medo desgraçado disso porque eu fico pensando assim cara, olha o que ele está passando. está sem dormir, está sofrendo, passando o pão que o diabo amassou. Cara, todo mundo erra, todo mundo tem seus erros, mas cara, ele precisava passar por isso. Isso é um pouco o que eu questiono, entendeu? E eu falo com todas as palavras e nisso eu concordo muito com o Flávio Augusto que ele fala assim cara, tudo que eu for fazer para ajudar o país vai ser pela iniciativa privada. E eu penso exatamente da mesma forma e nada contra quem pensa diferente, cara, eu acho que alguém precisa viver a política. Eu não tenho estômago para isso, eu não aguento. Eu vejo uma notícia e eu me sinto mal, então eu prefiro ver em doses homeopáticas, né? E a mídia brasileira, cara, é uma ferramenta fundamental. Aliás, a mídia em geral é uma ferramenta fundamental para a gente atualizar as pessoas. Como você enxerga a mídia hoje? Cara, eu não acredito em basicamente pelo menos nenhuma headline que eu leio. Pode ser na Globo, pode ser na Folha, pode ser no UOL, qualquer lugar. Geralmente, elas já estão enviesadas ali para aumentar o número de cliques, porque é isso que eles querem. Geralmente, a própria notícia já desmente o título ali. Então, de fato, eu não acredito na primeira vez que eu leio, seja de qual fonte que seja. Se eu quero realmente saber de algum assunto, se eu quero opinar sobre algum assunto, eu procuro, tento buscar ali as fronteiras primárias. estudo deu X% de vacinação, de eficácia da vacina. Então, se eu quero falar sobre isso, se eu quero realmente entender, eu preciso ir buscar qual que é esse estudo. E muitas vezes eu não acho. Então, eu estou num momento de descrédito, não vejo também muita solução a curto prazo, talvez nem médio, acho que a internet ainda tem essa questão toda de tráfego, eu quero mais tráfego, eu quero mais tráfego, como que eu atraio isso e geralmente polêmica, coisas que chamam mais atenção, atraem mais tráfego, é natural, você trabalha com isso, eu também. E muitas dessas plataformas estão tentando sobreviver nessa mudança do físico para o tipo. Exatamente, se pegar ali o gráfico de tiragem de revistas de jornal, é desesperador. Imagina você sendo dono de um site, de um portal de notícias que tem um jornal cada vez mais deficitário e sem ver nenhuma perspectiva de melhora e chega alguém e fala se a gente mudar os tipos de título para fazer isso, fazer um trabalho aqui de rede social mais chamativo, a gente vai aumentar tráfego, a gente consegue vender nossas mídias mais caras e vai ser sobrevente no negócio. Não julgo muito, entendeu? Mas eu não acredito e não vejo também nenhuma perspectiva de melhora ou que talvez seja um insight que a gente esteja tirando daqui que é um possível caminho. houve uma entrevista do fundador do Netscape. O Mark Andreessen. Isso. Que ele fala que o que ele queria fazer no Netscape seria a internet em outra dimensão, porque o jeito que foi o Google e todos os portais foi no sentido de ads. Então, eu preciso trazer mais gente para que outras pessoas queiram colocar mais anúncios no meu site e eu forneci essa informação gratuita. E ele tentou muito forte com a Visa e Mastercard colocar pagamento via cartão de crédito lá em 96, 97 dentro do navegador. Então, cada notícia que você leria você ia pagar 0,05 centavos. Cada site que você visitasse você ia pagar, só que a Visa e Mastercard não aceitaram na época fazer essa... Não sei se é adquirência, mas enfim. Não aceitaram fazer esse meio campo ali com eles e acabou o Netscape acabou morrendo e o que sobressaiu foi a internet do anúncio. Talvez seja o momento dessa guinada. Não sei, alguma coisa assim. Acho que é um problema grande que a gente tem e problemas grandes significam grandes oportunidades. Então, é um bom insight. Eu não tinha pensado nisso antes. Pô, tu sabia dessa entrevista? Muito legal. Nunca tinha... Eu, pô, li muitas histórias sobre o começo da internet. Ele é um cara que eu admiro demais, acompanho demais, mas não sabia desse detalhe. Para mim foi uma pena, porque eu comecei... Cara, eu vivi o começo da internet no Brasil. A gente não chegou a pegar o Mosaic. O Mosaic foi o primeiro browser que teve e logo depois disso já foi o Netscape. E... Então, cara, para mim, o cara foi um visionário de ter construído um browser, etc. Uma pena não ter avançado. Acho que depois teve os dissidentes ali do Netscape que criaram a Mozilla, que acabou virando o Firefox eventualmente e, de certa forma, persiste até hoje. Então, tem uma série que chama The Band of High Castle, que conta o mundo do... Como se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra. Então, os nazistas... O eixo, né? Então, metade dos Estados Unidos está com a Alemanha e metade com o Japão, na costa oeste. Então, eu fico imaginando mais ou menos esse cenário dessa série que eles contam lá, como se tivesse sido se o Netscape tivesse ganhado essa guerra lá atrás e, na verdade, a gente estivesse pagando um pouquinho ali por cada acesso que a gente faz ao invés da gente estar pagando com nossos dados, com nossa exposição e tudo mais. Seria bem diferente o mundo, com certeza. Você falou aí de série, cara, tem um filme que eu adoro recomendar e eu recomendo sem saber o nome do filme. Mas se pesquisar aí na internet, vocês descobrem. É um filme que mostra o nascimento do comércio eletrônico na internet. E eram, acho que, dois ou três rapazes que decidiram vender pornografia na internet. E eles pegam, eu não vou dar spoiler não, mas basicamente eles desenvolveram, tinha um engenheiro de hardware super foda que ele pegou um POS, plugou ele no computador e, de alguma maneira, ele conseguiu fazer o computador se comunicar com esse POS. E tinha uma grande sacada que eles fizeram que foi, eles pegaram toda a venda que era bem sucedida, eles tocavam o sininho. E aí, cara, botaram esse negócio no ar e aí, uma vez por dia tinha o sininho lá, tem, tem. Cara, deu algumas semanas, era assim, tem, 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 tem. E assim nasceu o comércio eletrônico. Ou seja, não precisou da parceria de Visa, de Mastercard ou de algum adquirente para fazer isso, eles simplesmente foram lá e fizeram e o negócio nasceu. Então, eu recomendo demais esse filme que eu não sei o nome, mas se vocês pesquisarem na internet da história do comércio eletrônico, etc., certamente vai aparecer. Aí é um livro, é um filme divertido, vale a pena assistir. Eu já tinha visto esse. Cara, é um filme incrível. Quase todo mundo que eu converso nunca viu esse filme. Então, eu gosto de recomendar, nem sei se eu já tinha recomendado aqui no Excepcionais. Cara, você falou Revolta de Atlas. Tem mais algum livro que você gostaria de recomendar para as pessoas? Que você acha que te influenciou bastante? Tem um outro livro que eu gosto de recomendar, principalmente para quem gosta de business, gosta de negócios como um todo que não é tão mainstream, que é o Destronando o Rei, que é a história de como a então Embev, que era a Embev já com a cervejaria belga lá, dona da Estela, fez a compra não hostil, foi a compra hostil, controle, tomou o controle, na verdade. Takeover, foi takeover. Então, fez o takeover da Bud e ele conta ali os detalhes dele, ele começa contando a história da Bud, é um livro muito legal para quem gosta de negócio, eu li tem há algum tempo já, não acabei de ler ele porque eu perdi no aeroporto, na verdade, no finalzinho, mas é um livro que você olha e você lê e dá vontade de fazer coisas grandes. É uma visão agnóstica que olha os dois lados? Sim, na verdade, ele é um pouco crítico ao modelo da Bud, da forma como foi conduzida pelo terceiro lá, esqueci o nome. Porque era uma empresa familiar, né, cara? Era terceira geração. Então, tinha anos de história, né? E aí, deu briga na família, enfim, foi uma série de decisões erradas que eles tomaram ali. Isso tem a ver com cultura, né, cara? A gente fala muito de cultura, né? Eu sempre digo, cara, que você não pode conquistar os seus sonhos a qualquer custo, né? Esse é o tipo de situação que certamente eu pularia fora com certeza, porque vai totalmente contra meus valores, né, cara? Quando você vê uma situação nessa, você fala, cara, ganhei. Mas a que custo você ganhou? E agora? Quantas pessoas você atropelou? Quantas pessoas você feriu? Quantas pessoas você te odeiam hoje? E agora, o que eu faço? Uma cultura completamente diferente, uma coisa que ninguém queria que acontecesse, eu não sei quem está comprando, então, meio que eu... É uma loucura, deve ter sido muito interessante participar, acho que... A gente tem um... É um caso parecido aqui no Brasil, óbvio que não é a mesma coisa, mas do GPA com o Casinô, que foi parecido. Tem o livro do Abílio também, que é da Cristiane Corrêa, que fala do... Que é a mesma autora do Sonho Grande, que ela não conta muitos detalhes ali, mas é interessante saber e é um tema que eu sempre gostei, então, sempre gostei de ler, então, são alguns livros aí que... me fazem gostar um pouco mais de negócio, de business, de gestão, de administração e tudo mais. Animal, e a Cris Corrêa é feraça, adora os livros dela, que se tornou um... Ela já era uma jornalista muito reconhecida, mas depois que publicou os livros, principalmente o Sonho Grande... Depois ela fez do Falcone também, eu não lia do Falcone. Esse eu nem sabia, mas ela se tornou agora uma super best-seller, os livros dela são um fenômeno. O Sonho Grande é animal também, esse para mim foi... Eu não falei dele porque ele é mais mainstream, todo mundo já conhece, mas então eu tentei trazer um pouquinho mais diferente. Verdade. Sucesso, valeu, obrigado, foi um prazer te receber aqui, cara, deixa aí então para a galera te acompanhar, você que está publicando para caramba. As perguntas do Insta? As perguntas do Insta? Tem alguma coisa? no... Instagram, no Zap? Bruna, vamos ver aqui. Selecionar aqui, eu vou selecionar uma de uma pessoa que você conhece, que é o Pablo. Grande Pablo. Pablo que ajudou a gente no Covid-0, que mora na Inglaterra, que é um excepcional também. Ele pergunta aqui para você, qual que é o maior desafio de se tornar um melhor CEO a cada dia? Eu vou pensando. O maior desafio de se tornar um melhor CEO a cada dia? Viu só, Pablo? Fez pergunta difícil. Pergunta boa é aquela que a gente demora para ter a resposta, cara. Essa é a pergunta boa. Exato. Bom, cara, acho que tem que ser melhor a cada dia, então... Nossa, esse espaço não está boa. Tem que ser melhor a cada dia? Se não for, está na hora de sair, com certeza. Então, essa... É o que coloca tudo para cima, é o que dá gás para ser algo. Sempre digo que a gente não precisa se comparar com outras pessoas, principalmente porque a gente não está vendo os bastidores dela, a gente está vendo o nosso bastidor, está vendo o palco de todas as outras pessoas, então, você se comparar com o palco delas é errado, de fato, é errado. Uma das coisas que eu tenho certeza que é errada na vida, você tem que se comparar com consigo mesmo um dia atrás, uma semana atrás, um ano atrás e ver se realmente você está evoluindo. Então, a partir do momento que você não consegue fazer isso, provavelmente tem alguma coisa errada, seja com você internamente, seja com o momento que você está, seja com a empresa que você está, seja com o relacionamento que você está. Então, você tem que estar sempre um passo à frente do que estava no dia anterior. Então, esse é o desafio e aí você vai começar, começa a pensar mais em atividade física, em como eu performo melhor, como eu faço gestão melhor, como eu estudo mais, como eu estudo as melhores coisas, como eu tenho acesso aos melhores conhecimentos, aos melhores mentores. Você falou que está fazendo curso de oratória. Então, são alguns... Você é um cara que já fala bem, você quis ir além. Eu acho que eu ainda tenho pouca presença de palco, então na hora que eu subo para abrir ou encerrar a gestão, acho que eu ainda preciso mais de força, de presença de palco mesmo, uma coisa que, por exemplo, você pega Alfredo, Thales, que eles têm de sobra, o Nardon aprendeu isso ao longo do tempo, apesar de não ter sido forte dele desde o início. Então, são algumas falhas que você vai enxergando e muitas vezes você precisa de algum apoio externo para te fazer enxergar a falha. Então, por exemplo, eu não achava nada demais eu andar só com camiseta hering preta M. Era a minha roupa sempre, eu mudava a calça, mudava o sapato. Acho que o maior case da Bianca vai ser o Nardon. O dia que a Bianca pegar o Nardon e tirar aquela calça laranja de camiseta preta, eu acho que ela pode se aposentar. Ela falou que vai tentar, mas ele não... Ele falou que aceita só se ele continuar com camiseta preta. Irredutível, né? Irredutível. Cara, e você tem quatro... Você tem vários mentores ali, né? Que devem te dar feedback constantemente, né? Isso deve ser de uma riqueza sem tamanho, né? Talvez seja o maior tesouro que eu tenho no gestão. Não só eles, mas você, Denis, Julián, às vezes eu tenho dúvida, eu ligo para o Julián, cara, o que você acha disso? Precisa de um RP assim, assim, assim? Ou está suficiente aqui? As coisas que não são qualquer pessoa que conseguem para esses objetivos, tem o objetivo ABC e estou pensando se eu vou para o caminho da direita ou da esquerda. Não, não precisa de complicar, não. Vai no simples, faz aqui no... Então, a exposição que eu tenho ali a grandes mentes, você também, conheci, não no gestão, mas com gestão a gente se aproximou bastante, os alunos também, tanto que a gente aprende com os alunos. Ninguém entende isso, né? Na verdade, eu estou lá só para aprender, o pessoal acha que eu dou mentoria, mas eu estou lá só para aprender. No almoço, você vê uns negócios, o cara teve uma história do... Um cara lá do Mato Grosso do Sul de Dourados. O pai tinha uma... Uma unidade de supermercado, ele foi lá, herdou do pai, ou comprou, não sei, abriu a segunda. Aí abriu a segunda, abriu a terceira na cidade vizinha. Aí abri, aí viu, precisa de um atacado aqui na cidade, vai abrir o atacado. Aí, putz, quanto que vai custar a obra? Não, não vou pagar isso na obra não, eu vou fazer a obra. Eu lembro dessa história. Aí fez a obra, aí o primo tinha um terreno, não sei onde. Ele abriu uma construtora, não foi? Abriu uma construtora. Aí o primo tinha um... Vamos fazer um residencial lá, foi lá e fez o residencial e pum, virou outro business. Aí passou um tempo, estava com 3 mil funcionários, viu que tinha muita gente com... com... empréstimo em folha, e falou, putz, mas por que eu não estou fazendo esse empréstimo aqui? Eu tenho dinheiro e tal, montou uma factory para... E foi. Hoje tem até a funerária da cidade, tem a maternidade, tem tudo. Então são uns casos assim que a gente nem imagina, cara, nem imagina mesmo. O cara fala, ah, não sei nem o que é Excel, Excel, aquelas tabelinhas lá e tal. Tem os caras lá que fazem mesmo. E negócios grandes, né? E é o que mais impressiona, né? Porque às vezes a gente fala assim, puta, cara, negócios grandes. Nesses tempos teve uma distribuidora de sapatos, sapatos, não, de calçados, não sei se era Paraíba, cara, acho que era do interior da Paraíba, Campina Grande, ou Petrolina, não sei, no Pernambuco. Que o cara falou do negócio dele, ele super sim, é uma distribuição de coçados e tal, tal. Aí foi conversando, você vai no primeiro happy hour, depois tem o segundo almoço, você conversa, de repente o cara solta lá que tinha 8 mil funcionários. Putz, não, 30% da cidade vizinha são os meus empregados, da força de trabalho das cidades vizinhas são empregados e tal, exporto para não sei quantos países, não sei o que, Brasil inteiro, o CNS, várias das marcas que a gente vê no shopping, o cara é o, ele não fabrica, mas ele é o cara que consolida, não sei exatamente como é, mas você vai descobrindo coisas ali que você nem imagina que acontece, isso é muito legal, a disposição que a gente tem aos mentores, aos sócios, obviamente, aos mentores e aos alunos, é impagável, cara. E tem também o G4 Club, que é o clube de negócio, que aí eu digo que são os finais de semana mais legais do ano, e a gente vai para algum hotel, hotel fora de São Paulo, passa o final de semana ali, jogando tênis, tendo um conteúdo foda, trocando ideia, sexta-feira tem corrida de kart, sábado tem churrasco, então, são os momentos legais aí, que fazem valer a pena todo esse esforço, toda essa, essa dedicação, com certeza. Eu selecionei uma segunda pergunta, e última aqui, para a gente, para a gente não se estender muito, mas o Segue o Castilho, esse é o nome dele no Instagram, mandou aqui. Live em Rondonópolis. Você conhece? Claro. Então, pronto. Quais os próximos passos do Lucas, para o Lucas do futuro? Cara, eu acho que eu estou muito focado no próximo passo, mais do que nos próximos. Então, tem muita oportunidade ali de gestão no mercado de educação, a gente tem muito projeto para fazer, então, eu quero, como eu falei um pouquinho antes, está sempre melhor do que o Lucas de ontem e de antes de ontem. Então, eu não penso muito nos próximos passos, eu penso em realmente como ser melhor, como que eu faço do G4, uma empresa melhor amanhã, em semana que vem, no mês seguinte. Então, acho que o momento que eu estou agora, eu estou com, talvez não seja o melhor, melhor das decisões, mas eu estou 100% focado aqui, não estou olhando muito para os lados. Acredito muito, plano A, não tem plano B, que por sinal é o A, B e C. Que o Joel falou no episódio, há seis episódios, seis, sete episódios atrás. Então, estou nesse momento e acredito que é realmente isso, não tem como você se dedicar 100% de verdade mesmo, se você tiver um plano, se isso der errado, eu vou fazer não sei o que, então... Você tem uma saída fácil, a grama do vizinho é sempre mais verde, se você tem uma saída fácil, se na sua cabeça você não está com clareza de que é só aquela opção, cara, muito fácil você dar o passo para a grama do vizinho, muito fácil, né? Exato, queimar os barcos ou quebrar as pontes, que o pessoal fazia lá, o Américo Vespúcio fez quando chegou na América, também tem aquela história dos chineses quando invadiram, não sei o que, que mandaram queimar os barcos, mandaram quebrar as pontes para que ninguém conseguisse voltar, então a única sobrevivência é conquistar o país ali, o território que eles estavam atrás, então eu acredito muito nisso, então não penso muito nos próximos passos, acho que não penso nos próximos passos da empresa e como que eu vou estar ali nos próximos dias, nas próximas semanas. Show! Valeu, Lucas! Queria que você contasse um pouco aí desse trabalho que você está fazendo de Instagram, onde a galera te encontra, onde você tem produzido mais conteúdo, como faz para a galera acompanhar você e fala um pouco também do Jabai e do G4. Eu que agradeço, Toledo, um grande prazer aqui receber seu convite, conhecer esse estúdio maravilhoso aqui, parabéns antes de tudo. Valeu! Lucas Riedo no Instagram, Lucas com dois Cs, Riedo é uma das coisas que eu vou falar para o... uma das diretrizes para os nomes do meu filho, é ser um nome mais simples, para não ficar explicando, mas então, Lucas com dois Cs, Riedo, R-I-A-D-O, estou produzindo bastante coisa lá no Instagram do Gestão 4.0 também, se quiserem seguir por lá. E eu acho que o Jabai a gente fez bastante, acho que só de ter você aqui como host, como nosso mentor, meu mentor, considero um mentor, já talvez seja o maior dos Jabás que a gente tenha para fazer aqui nesse espaço, e se alguém quiser conhecer mais, manda um direct lá, ou manda uma mensagem, WhatsApp, Instagram, qualquer coisa que for, que estou lá para ajudar. Valeu! Se você ficou até o final deste episódio, não esquece de dar like, deixar um comentário, diz aí o que você achou do episódio, compartilha no grupo dos amigos, da família, que assim você ajuda a gente a se desenvolver, que esse algoritmo do Spotify, do YouTube, não ajuda em nada, gente, principalmente quando a gente está no começo, e quanto mais você faz isso, mais a gente se desenvolve. Obrigado pela sua audiência, um beijo, e até a próxima semana, domingo, 6 horas da tarde, um novo episódio. Beijo!